Manda um beijo rapidinho, vai. Quero mandar um beijão pro clínico e pra dona Solante que estão nos assistindo. Eles falaram que ele viu e tá assistindo hoje. Eu quero mandar um beijão, viu? São clínico lá do Ete Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Eu como lá também, depois eu mando um beijo. Agora, premiado no ar. Não diga alô, diga Ete Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Diz alô, vai. Alô? Alô? Ete Sabor Natural, alimentação saudável. É, faltou só uma palavra. Ó, Ete Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. Isso, vamos lá, de novo, vai. Vai de novo, vai. Lugar de alimentação saudável. Não, tudo junto. Vai, diz alô, vai. Alô? Lugar de alimentação saudável. Alô? Ete Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! E aí, os arrasou. Ganhou! Vem buscar o teu vale, amor. São duas pessoas. Vai você que estava te passando a cola que eu estava ouvindo aí, tá? Fica na linha e fala com a nossa produção. Obrigada, Ed. Obrigada, gente. Beijão pra vocês. Beijo. Bruno. Chega pra cá, porque são 12 horas e 36 minutos. Chegou a hora de agora a polícia no ar. E olha, a gente vai trazer uma reportagem agora que foi o Bruno que fez sobre um casal envolvido na morte do taxista Márcio, que morreu em fevereiro. Ele desapareceu e foi encontrado morto alguns dias depois. O casal foi preso na comunidade Bom Jesus, em Altazes. Um dos suspeitos tentou fugir, foi baleado e foi capturado na hora, mas um ainda falta prender. Vamos acompanhar na reportagem. Alexandre Florencio e Meire Vânio Martins estavam em uma casa na comunidade Bom Jesus. No momento da abordagem, Alexandre tentou fugir do local e foi atingido por um tiro. Pelo fato de ser uma comunidade pequena, perceberam a ação dos policiais, né? E aí eles acabaram o Anderson fugindo. E no momento que o Alexandre foi tentar fugir, a polícia conseguiu prendê-lo, mas houve uma troca de tiros. A polícia procura por mais um homem identificado como Anderson Almeida, o Chuck, que está foragido. No dia 26 de fevereiro, os três solicitaram uma corrida do taxista Márcio Luiz Macedo, na Cachoeirinha Zona Sul de Manaus. Em posse de uma arma de fogo, eles anunciaram o assalto. Durante a ação, Chuck e Alexandre entraram em uma discussão sobre matar ou não o taxista. Eles planejaram de forma de que maneira. Pediram para fazer a corrida um pouco mais barato. O taxista falou que faria por 60 reais. Ele falou, não, eu tenho 35. Os bandidos levaram o carro do taxista, descaracterizaram e mudaram até a placa. Na casa em que eles estavam, foi encontrado o tablet da vítima que ele usava para trabalhar. Taxistas estiveram na delegacia pedindo por segurança. Essa questão da insegurança que o taxista vive na cidade de Manaus. Então a gente pede das autoridades que a gente tenha uma segurança para o taxista, porque a gente fica muito vulnerável na questão da profissão que a gente exerce. O corpo do taxista Márcio Luiz foi encontrado em um ramal no quilômetro 35 da M-010. Ele foi estrangulado e estava com as mãos e o pescoço amarrados. Alexandre e Mirivane foram indiciados por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E a polícia intensifica as buscas por Anderson Ferreira de Almeida, o Chuck. A noiva do Chuck vai já achar ele. E a noiva é a polícia. 12h38, olha só, ontem foi descandeada mais uma fase da Operação Jejuard. As ações dessa vez se concentraram no bairro da Machinha. Duas pessoas foram presas e pelo menos quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local. Quem traz os detalhes pra gente? Valdir Adriano, aqui na tela. Márcia e Bruno, dois homens, foram presos em mais uma fase da Operação Jejuardes. Dessa vez aqui no bairro Presidente Vargas, na zona sul da capital amazonense. Foram presos ao Dinei Pinheiro em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele já tinha outras passagens por esse mesmo crime e, além dele, também foi recapturado o foragido do compás de Mauro Ramos. Esse já respondia pelo crime de furto e estava foragido do semiaberto da unidade prisional. Além disso, o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Bosco Saraiva, anunciou que também será reforçado as operações Catraca e também Rota Segura, que faz a segurança do transporte coletivo de Manaus e também das rotas que prestam serviços de transporte aos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir. Olha, tem mais destaque de polícia aqui no nosso programa. Dois homens foram apreendidos e um homem de 24 anos. Dois menores apreendidos e um de 24 anos preso, suspeito de roubo a transporte público aqui na capital. Quem traz os detalhes é o Juscelio, né Bruno? Vamos lá com o Juscelio. Bruno, esses dois irmãos adolescentes de 16 e 17 anos, além desse outro jovem de 24 anos, o Cristifan Luan Torres de Oliveira, quando eles foram apresentados aqui, eles já vinham sendo monitorados, na verdade, suspeitos de roubos dentro de ônibus do transporte público aqui na capital. Foi ontem lá na área da Zona Norte, na Cidade Nova, que a polícia conseguiu capturar esse trio. Quem vai passar mais detalhes é o delegado Henrique Brasil, do 12º Distrito Integrado de Polícia, porque eram eles quem vinham monitorando esses três rapazes e também um outro comparsa deles que conseguiu fugir. Delegado, na verdade, vocês já tinham a denúncia, por meio do Disque Denúncia aqui da Delegacia, de que esse quarteto era envolvido em roubos a ônibus do transporte público aqui na cidade. Correto. Nós recebemos essa informação. A princípio, ela dava conta apenas dos menores, informando o nome dos menores e dizendo que eles eram envolvidos aí na prática roubos a coletivos. E, diante disso, foi iniciada uma investigação pelo 12º DIP. Identificamos o modus operandi deles, que adentravam ao terminal de ônibus, ali na Constantino Nere, e vinham passeando Constantino, Torquato, até, em dado momento, anunciar o roubo e fugir para dentro da comunidade Mundo Novo, que, por serem moradores de lá, eles teriam a facilidade de se esconder e fugir da polícia no momento do cometimento do crime. Agora, o que chama a atenção é que também o Christopher, o rapaz que é o maior, o de 24 anos, ele estava também em posse de drogas. Exato. No momento da abordagem, quando chegamos ao local da denúncia, o Christopher discretamente passou a jogar a droga que estava na posse dele. Mas os policiais verificaram, viram nesse momento e, quando foram olhar a sacola, estava esse material entorpecente. O Christopher será encaminhado à audiência de custódia, no dia de hoje, mas, provavelmente, de lá, ele vai direto ao sistema penitenciário, tendo em vista que ele era foragido lá do sistema, desde 2016, porque ele tem uma condenação de sete anos por também realizar roubos a coletivos. Muito obrigado ao delegado Henrique Brasil. É isso mesmo, o Christopher, ele foi condenado em outubro de 2016 a sete anos de prisão, porém, ele estava respondendo no regime semiaberto e não retornou mais ao presídio e foi capturado agora. Deve seguir aí a um dos presídios localizados na BR-174. Eu volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Juscelio, mostrando para a gente aí mais a prisão, né? Olha, antes de encerrar... Não tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso. Antes de encerrar, vamos fazer aqui um serviço de utilidade pública. Ana Vitória Vasconcelos, de 13 anos, desapareceu na manhã de ontem, quando estava indo para a escola. Ela desapareceu no bairro Monte Sinai e, segundo o irmão dela, ela viu o irmão e, quando ela viu o irmão, ela acabou correndo e fugiu. Quem tiver informações é o 99288-4838. 99288-4838. Se você está com a Ana Vasconcelos, ela tem 13 anos, entregue para a família, senão você vai ser responsabilizado também. Entrega para a família, porque é crime ficar na posse de menor sem autorização dos pais. O programa da comunidade fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informação. Até lá. Tchau, pessoal.